Como eu disse há pouco, ele foi levado para o batalhão da Polícia Militar, o primeiro batalhão fica aqui no centro da capital e a Thaís Alencar está ao vivo com mais informações para a gente. Aí Thaís. Olá Karine, estamos aqui direto do primeiro batalhão, onde a gente confirma a chegada então do empresário Roberto Santiago. Saímos da Polícia Federal, viemos aqui para o primeiro batalhão. Roberto Santiago passou por audiência de custódia e a decisão do juiz Henrique Jorge Jacome foi que ele permanece detido e continua e fica aqui, na verdade, foi trazido aqui para o primeiro batalhão da Polícia Militar, que fica localizado no bairro de Varadouro. A audiência que aconteceu agora no fim da manhã e foi então decidido realmente que ele fica aqui no primeiro batalhão. O Ministério Público da Paraíba concordou com a decisão do juiz em manter Roberto Santiago detido aqui no primeiro batalhão e segundo o Ministério Público, também o juiz, as informações que foram passadas é que seria por questões de segurança. Existe realmente uma grande conotação, vários questionamentos em relação ao motivo que Roberto Santiago ficaria aqui então no primeiro batalhão e por que não no preso do Roger, por que não no PB1. Essas são realmente lacunas que a sociedade questiona a pergunta e as informações realmente e a resposta do juiz e também do Ministério Público é que ele foi trazido aqui para o primeiro batalhão por questões de segurança com o próprio preso, com Roberto Santiago. A gente conseguiu então pegar algumas imagens, agora um pouco antes de entrar ao vivo, dos carros da Polícia Federal já saindo aqui do PB1 e do PB1 não, me perdoem gente. A gente conseguiu pegar imagens do primeiro batalhão, confundir, a gente conseguiu pegar imagens então de duas viaturas da Polícia Federal, viaturas essas que trouxeram o empresário Roberto Santiago aqui para o primeiro batalhão. Foram imagens um pouco antes da gente entrar ao vivo, questões de dois minutos, cara, em dois, três minutos conseguimos pegar essas imagens aqui então no primeiro batalhão onde as duas viaturas da Polícia Federal que trouxeram e outra escoltando o empresário Roberto Santiago saíram aqui do primeiro batalhão. Então conseguimos sim confirmar que ele foi trazido aqui para o primeiro batalhão. Eu gosto sempre de estar atualizando, então de repente para o telespectador que ligou a televisão agora, que está acompanhando o caso, o que aconteceu? O Roberto Santiago, o empresário Roberto Santiago foi conduzido até a Polícia Federal, a sede da Polícia Federal que fica em Cabedelo pelos próprios policiais federais. Foi ouvido, em seguida ele foi para audiência de custódia, tá certo? No fórum criminal, saindo da audiência de custódia, a decisão foi tomada, uma audiência rápida, na verdade aconteceu... Olha aí, a gente teve um probleminha de comunicação com a Thaís, ela estava numa transmissão pela internet, mas ela estava justamente tentando relembrar o pessoal de casa tudo o que aconteceu, né? De manhã até agora. Muita gente pode estar ligando a televisão nesse momento, então está sem entender direito tudo o que exatamente aconteceu. Então o empresário Roberto Santiago foi preso na casa dele, que fica lá no bairro do Bessa, aqui na capital, logo cedo pela Polícia Federal, depois ele foi levado para a sede da Polícia Federal que fica em Cabedelo, na sequência levado para a Cadepol que fica no bairro do Jacarapé para passar por exame de corpo de delito, na sequência ele foi levado para a audiência de custódia que acontece no fórum criminal. Enquanto isso, a Polícia Federal realizou uma entrevista coletiva para prestar os esclarecimentos sobre essa prisão à imprensa e também sobre os 11 mandados de busca e apreensão que também foram executados na manhã de hoje, então aconteceu essa entrevista coletiva e a Thais Alencar trouxe agora o resultado da audiência de custódia que aconteceu no fórum criminal. O juiz decidiu manter a prisão preventiva do empresário Roberto Santiago. Segundo a Thais, a Thais conseguiu apurar que ele alegou uma questão de segurança com relação ao empresário, então a prisão preventiva foi mantida. Não existe aí uma previsão para que o Roberto Santiago ganhe a liberdade, isso depende de mais passos com relação à justiça. Ele fica preso preventivamente no primeiro batalhão da Polícia Militar aqui na capital. Essas imagens são ao vivo, hein? Nós estamos mostrando imagens ao vivo do primeiro batalhão da Polícia Militar, onde o empresário Roberto Santiago está preso agora. Agora, certo? Qualquer novidade, a gente traz aqui para você de casa. E agora chegou aquele momento no nosso tambor...